Oi pessoal, o assunto de hoje é bem simples, mas pode causar certa dúvida. Ele é o famoso acidentes. Mas para entendermos acidentes, é interessante aprendermos dois conceitos anteriores a isso. Um que se chama semitom e outro que se chama tom. Geralmente as notas elas tem distâncias, como esta aqui ó. Uma distância grande. Esta. Um pouco menor. E esta. Menor ainda. E esta bem pequena. Esta pequena distância a gente consegue grafar na música ocidental. Esta pequena distância se chama semitom. Então nós temos. Semitom. E eu posso fazer outros ó. E outros. Então, esta pequena distância semitom. Se eu fizer um semitom. Acrescenta outro. A primeira nota para a próxima nota, dois semitons à frente, é o tom. Um semitom, outro semitom, juntou. Dá um tom inteiro. Vamos falar dos acidentes musicais, que são sinais que alteram a altura de uma nota. Nós temos o sustenido. Ele altera a altura da nota um semitom acima. Temos também o bemol, que altera a altura da nota um semitom abaixo. Existe também o dobrado sustenido, que altera um semitom acima, e o dobrado bemol altera a altura da nota um semitom abaixo. E existe também o B quadro, que é a anulação de qualquer acidente. Ele faz a nota voltar ao estado natural. Todos estes sinais são colocados à esquerda da nota. Nos instrumentos de cordas com trastes, como o violão, a guitarra, baixo, o cavaquinho, o bandolim, nesses instrumentos, a gente tem o tom e o semitom aparecendo aqui no braço, nas casinhas. Então, cada casa aqui no braço, representa uma diferença de um semitom entre as notas. Por exemplo, se eu estiver nessa nota aqui, e vier agora para essa outra nota, eu andei apenas uma casa. Isso quer dizer que eu andei em um semitom. No caso aqui, ascendente, porque o som ficou mais agudo, tá? O tom é a diferença de duas casas. Que pode ser ascendente. Ou descendente. Sabendo a localização das notas naturais no braço do instrumento, fica fácil a gente achar também os sustenidos e os bemóis. De maneira bem simples, sustenido é sempre uma casa para frente, ou seja, um semitom acima da nota em questão. Por exemplo, se eu tiver uma nota aqui, ó, nota dó natural. Dó sustenido, portanto, vai estar uma casa para frente. Isso vale para qualquer nota, tá? O bemói é o contrário. É um semitom a menos, ou seja, eu vou descer uma casa. Por exemplo, se eu tenho uma nota aqui, sol. Sol bemol, eu volto uma casa. Se eu tiver, portanto, uma melodia, onde vai aparecer sustenidos ou bemóis, basta eu achar as notas naturais aqui no instrumento. A partir dessas notas, eu vou elevar a nota, se for sustenido, ou vou abaixar a nota, se for bemói. Eu vou mostrar agora para vocês como vocês acham as notas sustenidos e bemóis na escaleta, que é esse instrumento aqui, ó. E como vocês podem ver, ele é muito parecido com o teclado ou com o piano mesmo. Então, as teclas brancas são as notas diatônicas, e no caso, as teclas pretas são as notas cromáticas. Exatamente onde a gente acha os sustenidos e bemóis, principalmente. Então, eu vou mostrar uma música que vocês podem utilizar seis notas. A gente vai usar o Dó, o Mi bemol, o Fá, o Fá sustenido, o Sol, e o Si bemol. E aí, eu vou fazer um improviso usando essas seis notas apenas, em qualquer região, em qualquer oitava, e em qualquer sequência, desde que sejam essas seis notas. Vocês podem tentar fazer isso também em casa, em qualquer instrumento que tenha essas seis notas, ok? O Fá sustenido, agora que nós vimos um pouco sobre os acidentes, a gente vai ver isso na prática. Eu vou tocar um trechinho de uma música que eu tenho certeza que você conhece. É o tema da Pantera Cor-de-Rosa. O primeiro acidente é Ré sustenido. No violão, a quarta corda é a nota Ré. A quarta corda é solta. Então, se eu apertar na primeira casa, Ré sustenido. Depois a gente tem Mi. O Fá sustenido, ele é um acidente fixo. Ou seja, ele já está marcado ali no começo da partitura, né? E aqui no finalzinho, a gente tem o Si bemol. Ou seja, Si, voltei, meio tom, Si bemol. Certo? Então, nós temos três acidentes. Ré sustenido, Fá sustenido e o Si bemol. Certo? Isso é para a gente ter uma noção dos acidentes fixos ou correntes, para a gente ver que isso aparece bastante. Beleza? Sempre que a gente fala de sustenido e bemol na sala de aula, vem aquela dúvida de e o Mi sustenido e o Si sustenido? Existe ou não? Sim, existe. Existe Mi sustenido, Fá bemol, existe Si sustenido e Du bemol. O que acontece é que se você aprendeu com base no teclado do piano, não tem teclas pretas para esses sustenidos e bemol. E às vezes as pessoas se confundem por causa disso. Mas o que acontece? O Mi sustenido, ele é na mesma tecla do Fá. O Si sustenido é na mesma tecla do Dó. O Dó bemol na mesma tecla do Si. E o Fá bemol na mesma tecla do Mi. Isso de ter dois nomes ou mais para o mesmo som, chama enarmonia. Agora, se está no mesmo som, se o Fá é igual ao Mi sustenido, então para que eu tenho que ter o Mi sustenido e o Fá? Bom, pensa assim. Se a gente está na escala de Dó maior, a gente tem as sete notas que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Se a gente estiver na escala de Dó sustenido maior, então a gente tem as sete notas dessa escala. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido. Ah, por que eu não posso chamar de Fá? Porque a escala vai ficar com dois Fás, né? Dó sustenido, Ré sustenido, Fá, Fá sustenido. Não, isso não dá certo. Vamos colocar um nome para cada grau da escala. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si sustenido. É um exemplo para tentar entender por que é importante ter esses nomes todos.